E olha só, para comemorar o dia mundial da voz, hoje, esse grande dia, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa uma fonoaudióloga que vai contar para a gente tudo o que a gente faz e que às vezes prejudica a nossa voz. E hoje a Juliana Miramontes está aqui conosco, nos dando a honra de sua presença, vai contar todos os nossos hábitos que fazem mal para a nossa voz. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, obrigada pelo convite. Boa tarde. Você sabe que a nossa voz aqui, principalmente para a gente que desenvolve esse trabalho como apresentador, é uma ferramenta extremamente necessária porque sem voz a gente não vai para lugar nenhum aqui, né, meu povo? É verdade, precisa cuidar bastante, né? Então eu queria saber, assim, começar perguntando se tem algum hábito que geralmente a gente faz e que nem se dá conta e que às vezes acaba prejudicando a nossa voz. Sim. Um dos maiores, né, piores, na verdade, né, mau hábito é o cigarro, né, o fumar, o uso de bebida alcoólica em excesso, o falar sem pausa, né, então falar por longo tempo sem a gente dar a pausa, principalmente vocês, profissionais da voz, e isso a gente não fazer a hidratação, né, que é hidratar, tomar a água, né, bastante, que é super importante a hidratação. Então esses são os principais maus hábitos, né, que a gente fala, os maus hábitos para a voz. Pois é, vocês têm algum desses maus hábitos, meu povo? A gente fala muito, né, aqui durante o dia, é uma coisa que a gente vai usando a voz até, assim, excessivamente. Eu até percebi, depois que a gente começou aqui com o programa, sobre a falha na minha voz, até fui procurar ajuda especializada para fortalecer essa musculatura e percebi que a minha voz também mudou um pouco a tonalidade, porque você usa a voz, isso é um músculo, né, você pode falar muito melhor para a gente. Mas por que a gente sente essa mudança, principalmente quando a gente começa a falar muito? Sim, exatamente, porque, na verdade, quando você não faz o aquecimento vocal. Então, quando a gente faz o uso excessivo da voz, principalmente os profissionais, o importante é aquecer a voz, né, então tem que fazer o aquecimento vocal para você preparar, por quê? Porque justamente, então, a prega vocal, que muita gente fala em corda vocal, é a mesma coisa, que mudou a nomenclatura, ela é um músculo, então são duas, então é um músculo. Então, se você não prepara, se você não aquece e você usa ela excessivamente, você vai, pode criar problemas na voz. Então, uma delas, principalmente nós, mulheres, a gente começa tendo já fenda, podendo ter uma fenda de prega vocal, né? Então, assim, e isso vai fazendo o quê? No decorrer do dia, a gente começa a ter queixas do quê, né? Então, fraqueza, né? Sente fadiga vocal, dores. Aquela coisa que você fala, não aguento mais falar, não quero mais falar. Isso, exatamente. Então, às vezes sente um nó, né? Tem gente que relata muito, eu tenho um nó na garganta, esses são alguns relatos que as pessoas trazem. Então, esse é o... e por isso, aí o que que acontece? Você fazendo esse, não aquecendo, não fazendo todo esse preparo, aí a sua voz tende a piorar, Então, você vai perdendo, você vai perdendo o agudo, você vai perdendo, muitas vezes, o grave. Depende da situação em que você está, né? E quanto tempo, mais ou menos, assim, de aquecimento vocal? Porque a gente sempre aprende várias técnicas, né? Às vezes por cinco minutos, dependendo do tipo de exercício. E eu queria saber também da importância do desaquecimento vocal. Sim, total. Então, na verdade, para você começar a fazer o aquecimento vocal, eu acho que vocês, antes de vocês entrarem no estúdio, de uma forma geral, todos, a gente, vocês aquecem a voz, digamos que uns 10 minutos, 15 minutos, a gente... O aquecimento, ele tem que ser aquecimento para preparar a voz, aquecimento de respiração, que é super importante, que a gente tem que usar, né? O diafragma, isso é uma das coisas mais importantes, né? A gente preparar, então, fazer o exercício de respiração, exercício de voz para aquecer essa prega vocal. Então, acredito que de 10 a 15 minutos você fazendo, antes você já está preparando a sua voz. Aí você prepara a voz, você usa a sua voz e depois, quando você termina, você desaquece a voz. E é super importante você desaquecer essa voz. Quando a gente fala do uso da voz, principalmente por profissionais que trabalham com isso, tem alguns mitos ou que, não sei, a gente vai descobrir agora se são mitos realmente. Mas, por exemplo, cantores, dizem que quem vai cantar ali não é bom que coma chocolate antes da apresentação. Isso é um mito. Na verdade, falam de algumas coisas, né? Chocolate, que mais? Café. Chocolate, café, dizem que a maçã ajuda, né? A limpar a parte, enfim, conta um pouquinho para a gente. Sim, sim. Tanto o chocolate quanto o café, o leite, realmente não é mito, é verdade mesmo. É super negativo, por quê? Porque ele acaba pesando, né? Ele deixa essa mucosa da prega vocal, deixa essa mucosa mais pesada. Porque a gente tem essa mucosa que faz com que vibra a prega vocal. Então, assim, essa mucosa, ela fica mais pesada. Então, ao vibrar, ela vai vibrar bem lentamente. Então, a gente sente a necessidade de fazer mais esforço para poder ter uma emissão melhor. E sobre a maçã? E aí, sobre a maçã, também é verdade. Por quê? Porque a maçã, ela tem uma ação adstringente. Então, ela vai limpar todo esse excesso, né? De que tem em cima dessa mucosa na prega vocal. E aí, você limpando como se fosse realmente um detergente, né? Então, você vai limpar e aí você vai ter uma vibração da prega vocal eficiente. Lembrando que não é a maçã que vai te fazer cantar bem. Não, exatamente. Claro que não. Tem gente que fala, vou comer maçã, vou comer gengibre, não sei o que, que eu vou cantar. Não, exatamente. Você tem que preparar, você tem que fazer aula de canto. Se realmente, né, você quer ser um cantor, tem que fazer aula de canto. Você tem que procurar um otorrino, que é super importante. Tem que fazer, principalmente os profissionais da voz, tem que fazer exames periodicamente para ver como que está a prega vocal, né? Se você tem alguma alteração de prega vocal. Tem gente que, às vezes, ainda não tem o sintoma, mas já começa a apresentar alguma alteração, né? Que eu falei que é a fenda, que na verdade a prega vocal não fecha totalmente, ela fica um pouco aberta. Porque quando a gente está falando, a nossa prega vocal está vibrando. Quando a gente, que nem vocês estão me ouvindo, a prega vocal tem que ficar aberta. Porque o ar passa. Então, na prega vocal, ela não passa comida, só passa o ar e o som da nossa voz, né? Então, assim, é importante. Então, é importante para que o otorrino veja se tem alguma alteração. Então, isso é super importante, esse acompanhamento com o otorrino. Mediante isso, o otorrino encaminha para um fonoaudiólogo, para que ele possa acompanhar todo o trajeto do profissional da voz. Muito bom. Vamos de perguntinha? Que tem muitas perguntas. Vamos lá. Adriano Rodrigues, de São Paulo, provavelmente, né? Olá, gostaria de saber da doutora Juliana, se existe alguma técnica diária a ser aplicada para a conservação e cuidados com a voz. Sim. Na verdade, as técnicas são, a gente acho que vai fazer, vou fazer com vocês, né? Vou estar mostrando. E sim, tem, a gente tem os exercícios, que é o que eu já havia dito, os exercícios que são as técnicas que a gente tem que fazer. De respiração, a gente começa a fazer um de respiração. Então, a gente vai puxar o ar, inspirar e soltar, fazendo o certo, não é nem estar com as pernas cruzadas, né? Então, o certo é a gente estar bem posicionado. Então, sempre, o que é importante um profissional da voz? Não ter cinto que aperte, gravata que aperte, nada que faça, que aperte diafragma que impeça a ele de trabalhar. Então, e puxa bastante o ar, vamos inspirar. Aí, solta. Isso. Aí, a gente faz mais uma vez. Até acabar o ar. Até acabar o ar. Não tem ar até amanhã, ó. Isso. Eita, nossa! Isso, esse é o exercício de respiração. O exercício pra gente é aquecer a voz. Então, a gente vai puxar o ar e vai fazer um. Um. Então, a gente vai começar com um S. E termina junto, tá? Então, começa um S. Não para e faz. Isso, emenda. E um outro que começa com V. Um. Puxa o ar. Vai fazendo algumas letras. Isso. O V, o Z e o J. Nossa, é gostoso, né? Ele passa a ser. E se você observar, a gente também trabalha a articulação, que é a dicção. É. Porque a gente precisa ter uma boa dicção. As pessoas acham que você falando, que você, pro outro entender, você tem que gritar, né? Quando tá longe. Se você tem uma boa articulação, o outro vai te ouvir. Vai entender. Você não precisa aumentar o som da sua voz. Você tem que ter uma boa articulação. E com relação aos aquecimentos, tem aquele vibrato também que fala, que é tanto com os lábios, quanto com a língua. Ah, esse também é um tipo de aquecimento. Isso, é. É que esse, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes quando a gente passa, se a pessoa começar bruscamente, ela pode causar um problema de prega vocal. Entendi. Que seria o... Começar mais tranquilo. Bem suave, que é a vibração de língua, né? Então a gente pode vibrar a língua. Então o... Então é melhor começar pelos primeiros que você disse. Isso, isso. O melhor pra começar, pra aquecer, é aquele de três, tá? Sem pensar na respiração antes, que é aquele que inspira e solta. Então a gente começa primeiro de três letrinhas. Então começa com... Agora, doutora, uma dúvida. Esses exercícios é importante pra qualquer pessoa ou é pra quem trabalha com a voz? Sei lá, você acordou, quero fazer um exercício pra que a minha voz... Pode fazer, esses exercícios pode fazer. Por isso que o vibrato que você me trouxe, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque se a gente deixar esse pra todos fazerem e a gente não ensinar realmente a pessoa a começar bruscamente, que nem o trrrrrr, aí ela pode causar um problema de uso contínuo. Vamos ver mais uma perguntinha? Vamos lá, pode colocar na tela pra gente. Camila Mercatelli, de São Paulo. Gostaria de perguntar para a doutora Juliana, onde a voz é produzida? Então a voz é produzida na prega vocal com o movimento das pregas vocais. Então nós temos a laringe, que é o conjunto da laringe, com a prega vocal. Então a vibração, o movimento da prega vocal, que ela vibra exatamente como onda, e elas se juntam, então quando ela fecha em cima, ela abre embaixo, ela faz exatamente esse movimento. E aí ela vibra saindo o som da voz. Nossa, agora posso tirar uma dúvida pessoal até? Tem um determinado momento do ano que eu faço uma apresentação específica, que é sempre em setembro. E sempre quando eu faço essa apresentação, eu não sei se a prega vocal tem alguma relação com a amígdala. Porque eu sempre fico com dor de garganta nesse período do ano, quando eu estou fazendo essa apresentação. Durante? É. Então, porque você não aquece a voz. Mas eu costumo, talvez eu esteja aquecendo errado então, porque geralmente a gente aquece em grupo, não sei se eu posso estar fazendo alguma coisa errada, que também não garanto nada. Ou você faz um esforço maior. Então, talvez, o que acontece? Se você está apresentando, é um ambiente ruidoso? É um ambiente o quê? Ruidoso, tem bastante barulho. Então, aí o que você faz? Você tende a falar mais alto que o barulho que você está. E aí o que você faz? Você aumenta seu som, aumenta sua voz, fala mais alto, para competir com o ruído. E aí o que acontece? Você faz um abuso vocal. E aí por isso que você sente dor. É, na verdade, é uma inflamação na garganta gigantesca. Esse ano, quando aconteceu, o ano passado... Nossa, foi tenso, né? Quando que foi, gente? Foi ano passado. Foi tenso mesmo. É, eu fui parar no hospital, assim, me deu uma... Amida... Como é? Amida lente. Isso aqui é amidaliano. Eu precisei fazer um furo, assim, para sair todo o pulso, uma coisa... Uma emoção, né? Uma emoção, né? Foi uma coisa bem tensa, inédita, assim. Tem mais uma pergunta, vamos lá, para a gente... Coloca aí para a gente. Ó, quem escreveu foi a Débora de São Paulo, escreveu. Doutora Juliana, desenvolve trabalho social de grande importância na OSC, ela deve desenvolver, né? Que trabalhamos com os idosos e também participa da educação continuada com a equipe de cuidadoras. Nossa, muito obrigado. Ah, é você... Você é que... Isso, é. Ah, que legal. Eu trabalho numa instituição, né? De idosos, é uma casa de repouso de idosos e São Bernardo do Campo. Que legal. Por exemplo, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai mudando a tonalidade, o nosso timbre vocal. Eu, assim, um dos cantores que eu acho, assim, fantástico é o Chororó, porque a voz dele não muda, mas a gente vê hoje, por exemplo, a Alcione, você escuta ela cantando, já tem ali uma mudança de região, você já vê que tem uma diferença ali. Por que que isso acontece? Porque vai envelhecendo também? É o envelhecimento. Do mesmo jeito que a gente envelhece, existe a presbidisfania, o envelhecimento da voz, né? Então, por ser músculo, então, todo músculo a gente envelhece, como envelhece os nossos músculos, a gente tem o envelhecimento também da voz. Então, muda realmente o timbre. E muda mesmo, é bem importante. E o que pode fazer isso não, por exemplo, o Chororó ser um diferencial, é porque com certeza ele cuidou muito. Muito, muito. E sempre cuidou da voz. Sempre cuidou. O Chororó sempre cuidou da voz. Por isso que ele nunca teve nenhuma alteração vocal e a filha segue o mesmo caminho. É, a Sandy, perfeita também, né? Pode ver, ela segue o mesmo caminho. Afinação, tudo, e tem esse cuidado, não bebe, não fuma, dorme. Então, tem todo esse protocolo, né? Isso. Que é de cuidados, que tem que ser feito pra quem trabalha com isso, né? Exatamente. Quem perdeu a voz um dia, pode chegar a resgatar essa voz de alguma forma? Depende se ele não teve uma lesão que prejudicou essa prega vocal no sentido que existe várias lesões de prega vocal. Tem lesões que são com fonoterapia, a gente resolve. Tem lesões que tem que fazer cirurgia, a gente faz fonoterapia antes pra preparar esse tecido na hora da retirada, ser mais fácil para o otorrino, facilitar a retirada. E pós-cirurgia, faz fonoterapia. E aí, se durante a cirurgia ocorre uma lesão da prega vocal, uma paralisia de prega vocal, aí a voz não volta mais. Uma vez paralisada, não volta mais. Embora que essa lesão pode ocorrer não só uma cirurgia voltada para laringe ou prega vocal. Uma cirurgia cardíaca, você pode ter uma lesão de prega vocal, porque existe um nervo que passa, um nervo grande, que ele é chamado de recorrente, que ele passa e que é responsável pela vibração de prega vocal. Uma cirurgia retirada de mama. Então, assim, várias outras cirurgias que não estão associadas diretamente à prega vocal, mas que existem nervos. Então, na hora de espaçar, se realmente ocorre, essa lesão aí não volta mais. Quando você fala de cuidados todos os dias, né? Igual o Choroná, por exemplo, faz. Além de beber água, né? De não utilizar cigarro, bebida alcoólica, fazer o aquecimento vocal, desaquecimento. Quais outros cuidados você indicaria? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas fazendo, às vezes, um aparelho aqui. Tem inalação também? Inalação, sim, super importante. O ambiente estar... A gente tem que evitar o ambiente seco, né? O ambiente tem que ser um ambiente úmido. Então, por que inalação? Porque a gente vai umedificar o trato respiratório. Então, a gente precisa ter esse trato respiratório umedificado, não pode ter o trato seco, né? Então, a inalação é super importante. Além dos exercícios, a hidratação, a alimentação adequada. Então, assim, antes de fazer o uso da voz, evitar alimentos condimentados, alimentos que pese, que dê o refluxo, né? Que podem causar o refluxo gastroesofágico. A gente tem que evitar. Pacientes que fazem uso de algumas medicações, como antialérgicos, diuréticos, eles causam ressecamento também dessa mucosa. Então, assim, é lógico, tem medicamentos que são controlados e indicados pelo médico. Agora, tem gente que faz uso sem a... A prescrição, né? É isso que dificulta. Então, é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, sabe uma dúvida também? A gente tem mais perguntas, deixa eu só fazer mais uma aqui. Calma aí. O nosso peso influencia na nossa voz? É, na verdade, o peso, por quê? Porque quanto mais você vai aumentando o peso, você vai roncar. Tem um ronco, né? Por isso que fala, o paciente engorda, o paciente ronca. Sim, o paciente ronca. Então, assim, e por quê? Na verdade, porque ele vai ter, vai ficar demaciado, vai ficar aumentado esse espaço dessa mucosa. É como se fosse uma gordura. Então, ela vai ficar mais pesada, né? Então, assim, você aumentando o peso, você vai ter, consequentemente, refluxo. Você, consequentemente, vai estar com uma alimentação não adequada, né? Então, alimentação que causa esse refluxo gastroesofágico, dentre outras coisas que você deve estar fazendo para ter esse aumento de peso. Mas tem um pessoal que tem um sobrepeso, mas canta muito, né? Eu achei que era o contrário isso. É, que nem no caso dos tenores. Eu achei que... Sim, mas aí é diferente, porque eles são cantores, eles são cantores, tem a formação de tenor, eles têm o preparo, mesmo eles estando de sobrepeso, eles têm todo um preparo, eles cuidam da voz, eles têm esse lado, alimentação adequada. Então, se você pega um paciente que é sobrepeso, que quer cantar, aí a gente tem que entrar com esses cuidados. E aí, se ele perde uns quilinhos, aí isso influencia no talento? Não, não vai. Não, não vai. Dele ser o tenor, não. Perfeito. Não, porque é o som grave dele, né? Ó, tem mais perguntas. Agora vamos ver a pergunta do pessoal de casa. Coloca aí pra gente ver. Ó, alguém lê aí, gente, que eu tô muito longe, não tô conseguindo enxergar. Rodrigo de São Paulo, boa tarde, sou da Arfix Produções, sou um dos narradores e fazemos muitos jogos toda semana. O que a Gil recomenda para manter a garganta boa? Tem alguma coisa que pode ajudar? Tomar gelado, para uns melhora, para outros piora, enfim. Abraço e parabéns pelo programa. Obrigada, Rodrigo. Então, na verdade, o gelado é muito ruim, né? Então, na verdade, no sentido assim, é ruim por quê? Vai falar, eu só tomo água gelada, eu não gosto. Então, o que faz? A água, você tá num ambiente onde vão te oferecer só água gelada, você coloca na boca e deglute. Espera, engole. Por quê? Agora que você coloca, já dá a quebra, né? Então, você não vai dar aquele gole direto, que aí tem o choque térmico. Então, realmente, o gelado, ele é prejudicial, né? Então, aí, os cuidados que a gente já tinha dito, são os aquecimentos vocais, que é indicado para fazer, a alimentação, uma boa alimentação e evitar o abuso excessivo da voz sem ter as pausas adequadas. E dormir também, né? Dormir, super importante, que no caso, principalmente, né, no caso deles, que fazem muita narração de jogos, tem, às vezes, hábitos de dormir tarde, acordar cedo, isso também realmente interfere muito. Por quê? Quando a gente acorda, a nossa voz é rouca, né? Então, por que a gente tem a voz rouca? Porque a gente não movimentou. Então, aquela mucosa que eu expliquei que fica em cima, ela tá como? Ela tá parada, tá sem o movimento. Então, por isso que quando a gente liga, fala, ah, você acabou de acordar, né? Então, por que a gente reconhece? Justamente por conta disso. Eu, por exemplo, tenho um hábito que eu criei depois de uma época que eu tive fenda. Então, sempre que eu acordo, eu fico pelo menos 30 minutos sem falar. Eu faço a minha movimentação, bebo água e tudo, mas eu fico pelo menos 30 minutos sem falar. Claro, quando dá, né? Não é sempre que dá, mas a maioria das vezes dá, porque eu acordo e já vou pra academia. Então, geralmente, eu consigo ficar essa meia horinha quietinha. Isso faz bem pra gente que tem uso da voz? Isso, super importante. Que no caminho de casa pra cá, se vocês conseguirem manter o silêncio, né? Mantenha o silêncio, porque vocês sabem que vocês vão chegar aqui, vocês vão trabalhar das 14, às 18, né? Desse período falando. Então, se vocês fizerem esse repouso vocal pra chegar aqui, vocês ainda vão aquecer a voz pra poder usar, é perfeito. Se vocês manterem isso, vocês jamais terão qualquer alteração de prego vocal. Só explicar pra quem tá em casa, doutora, o que é a fenda, né? Que eu falei, mas muita gente não sabe. É, então, na verdade, a fenda é uma alteração que a gente tem na prega vocal, que a prega vocal é o que eu tinha explicado, que ela, quando a gente vai vibrar, ela fecha e abre, ela faz exatamente esse movimento. Quando a gente tem a fenda, ela é uma abertura, então ela não tem o fechamento total, e isso dá uma alteração no som da voz, na qualidade vocal. Ficava rouquinha. Rouca, é, exatamente. Muita frequência. Olha, perfeito, doutora. Esse é um assunto que ficaríamos horas tirando dúvidas aqui sobre o uso da nossa voz. Tem um monte de perguntas que não deu tempo. Tem, gente, não deu tempo, mas, ó, a gente vai ver se a gente consegue promover um outro encontro desse aqui pra tirar essas dúvidas de vocês, tá? Vamos, vamos, vamos. Mas, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Passa os seus contatos pra quem tá em casa. Eu agradeço pelo convite. Meu contato, meu Instagram é mrguliana. Meu celular é 11974690569. Perfeito. Gente, deixa eu falar aqui o nosso fato fake de hoje. Vamos lá, então, ó. Pra quem achou que o chá de Artemisia era um elemento muito importante para a cura do Covid e respondeu que isso é fake, acertou. Gente, não tem ainda nenhum remédio, nenhum milagre, nenhum chazinho que vai curar o Covid. Se previna, lave bem as mãos. Se for a algum lugar público que tiver muita gente, pode usar máscara, não tem problema. E cuide-se, tá bom? Beijo, gente. Amanhã estamos de volta a partir das... Dezoito. Não, gente, só o outro. Na verdade, amanhã, deixa eu dar um recado pra vocês. Ai, corre. Eu quero deixar um beijo especial pra vocês. Eu vou tirar uns dias. A gente vai se encontrar em breve e amanhã eu não estarei aqui com vocês. Mas em breve a gente se encontra, tá, meu povo? Beijo. Beijo, querido. Obrigado. Até amanhã. Amanhã. Vem, vem. Que será passageiro.